Olá amigos, Lucas da L&L Assistência. Hoje a gente está com esse refrigerador Panasonic. Não está gelando a parte de cima, só está congelando a parte de baixo. Vai ser trocado o damper e a placa, tá pessoal? Os dois estão avariados. Vocês vão ver aí o procedimento de troca. Se inscreva no canal. 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 Forte abraço. Forte abraço. E aí...